Ai, que cara é essa? Ai gente, desculpa, hoje eu vou aparecer assim pra vocês Fiz que eu estou super maquiada, super arrumada, tá? Olha, hoje, pra vocês terem uma ideia, é dia 6 de setembro O casamento tá no sábado e teve algumas coisas que eu deixei pra fazer tudo em cima da hora Peraí que eu vou soltar o cabelo um pouquinho pra ficar meio espiol É... deixei algumas coisas pra fazer na hora Os pães de mel já eram pra estar prontos, ou pelo menos assados e recheio feito E agora é só montar Mas nem tudo é perfeito, né? Então hoje eu tô aqui, ainda bem que amanhã é feriado A minha meta é fazer tudo hoje Não sei se vai dar Como eu expliquei pra vocês no vídeo das lembranças de casamento Vou deixar aqui no card pra quem não viu É... eu vou fazer o pão de mel no potinho, tá? E eu não queria perder essa oportunidade de gravar essa receita pra vocês Porque, gente, essa receita é muito boa, tá? Aquela pessoa que você fala Ai, não gosto de pão de mel Sabe o que você faz? Ou você mesmo tá aí, não gosta de pão de mel Faz essa receita e depois vem aqui me contar, tá? Porque um monte de gente que veio falar pra mim Ah, não gosto de pão de mel Eu fiz a receita Ah, de que que é? Ah, é de chocolate A pessoa comia Ah, gostou? Gostei Então é pão de mel Aí todo mundo depois passou a amar Entendeu? Então assim, o pão de mel ele tem um pouco de preconceito, tá? Essa receita não vai mel Por incrível que pareça, né? Pão de mel não vai mel Mas, gente, é muito gostosa, é, tá? E o que que eu resolvi fazer? Bom, eu vou fazer no potinho de papinha Então eu resolvi já assar a massa Na forma de mini cupcake Porque eu acho que vai render muito mais Do que eu assando grande E cortando depois com cortador Então ela já ficou assim No formato já aqui do potinho, né? Se por acaso Pelas minhas contas, né? Que eu tô vendo aqui Vocês vão ver como eu vou montar Eu fiz, vou fazer, né? Duas fornadas de massa Se por acaso faltar Eu asso mais uma, tá? Mas eu não sei Eu tô achando, não sei Vamos ver, né? Vamos esperar pra ver É... Mas o que? Bom, esses potinhos aqui Eles não tão feriando nada Com aquele cheiro de papinha, tá? Eles foram muito bem limpos É... Eu coloquei ele de molho Num balde com água quente É... Detergente e um pouquinho de veja Depois eu lavei um por um com bucha Tá? Pra poder tirar bem aquela cola Que vem e tal Fiz também uma calda de cravo e açúcar Pra poder molhar o bolo, tá? É simples Água, açúcar e cravo Se tiver pau, canela em pau Pode colocar também Fica muito bom, tá? Bom, gente, é isso Vamos pra receita Bom, então vamos colocar logo aqui Todos os ingredientes da massa Que é só bater no liquidificador Bem rapidinho Essa receita, gente Ela vai Três xícaras de farinha de trigo Só que uma xícara Vai Aqui no liquidificador Junto com os outros ingredientes, tá? Eu tô colocando aqui dois ovos Porque a massa é um ovo grande Só que os meus ovos aqui Estão daqueles... Então eu botei dois pequenos, tá? Uma xícara e meia de leite Pra quem tiver curiosidade Eu tô usando leite desnatado mesmo, tá? Que é o que tem aqui Meia xícara De... Meia xícara não Uma xícara De glucose, tá? Ó Agora a gente fica aqui até amanhã Até ela cair todinha Bom Uma colher De chocolate em pó Tem que ser chocolate em pó, tá, gente? Não pode ser nescau Eu coloco duas Porque eu gosto da massa bem pretinha, tá? Então eu coloco duas de chocolate em pó De bicarbonato É uma De chá De bicarbonato de sódio Já tenho aqui Separado, tá? Então uma colher de chá De bicarbonato de sódio O fermento E o resto da farinha A gente vai botar por último, tá? Meia xícara De óleo Ó Meia xícara de óleo Uma xícara de açúcar mascavo E uma xícara da farinha de trigo, tá? Canela em pó É uma xícara Uma xícara Uma colher também de canela De chá Vou botar só um pouquinho a mais E cravo, gente Também Porém se você não tiver o cravo em pó Não achar Você coloca dez cravos Ó Dois Quatro Seis Oito Dez Tem gente que não gosta do sabor muito forte Do cravo e da canela Então vocês podem Botar menos Enfim Tem gente que não gosta muito forte Eu gosto muito forte Essa massa a gente tem que misturar muito bem, tá? Então enquanto ela tá mexendo aqui Você vai colocando Untando a forma, tá? Vai separando lá as coisas Bom, gente Eu já botei aqui As outras duas xícaras de farinha de trigo da receita, tá? Peneirada E agora a gente vai jogar Essa mistura aqui E incorporar ela bem, tá? Você vai mexendo assim Pegando um pouco do meio Trazendo Para as bordas Quando ela começar a soltar bolinhas assim A gente vai começar a soltar umas bolhas Significa que a massa tá bem misturada, tá? Bom, e agora Para finalizar Uma colher de sopa De fermento em pó Tudo peneado, gente Eu Eu gosto de peneirar tudo Uma colher de sopa Eu gosto de peneirar tudo Porque fica melhor a massa, sabe? Então tudo eu peneiro Cortar aqui E aí Eu vou dividir Na forma, né? Vou usar a forma de cupcake Então Eu vou dividir Nas forminhas Bom, gente Já botei aqui nas forminhas Vou mostrar pra vocês Ó Eu fiz na forminha de cupcake, tá? A massa rendeu Três dessa aqui Mini E uma grande aqui Tá? Já tem mais assado ali Que eu já fiz outra fornada É É engraçado Porque a primeira vez A primeira fornada que eu fiz Rendeu menos duas Dessa bandeja grande aqui Dessa vez agora Deu as duas Que tinham faltado Da outra É, então vou assar Depois eu volto com vocês Bom, gente Tem mais uma massa Ação no forno ainda E eu ainda vou fazer mais uma O meu leite Acabou Eu já fui na rua Duas vezes comprar farinha de trigo Então eu vou fazer o seguinte O que der É o que eu vou botar na mesa Tá? Eu não tenho certeza Se vai dar os 110 Eu acho que não Uma coisa que eu quero falar Pra vocês É... Façam na forma de cupcake grande Tá? Se você não tiver Essa própria de cupcake Você usa aquela de Petit gâteau Tá? Vai dar o mesmo efeito E aí fica até mais fácil Porque você não precisa Untar E enfarinhar Você coloca a forma do cupcake E depois Tira ela assim, ó E aí já corta Pra poder colocá-la Dentro do potinho Tá? Eu tenho aqui já Né? Eu acho que eu tava fazendo de teste Eu vou montar ele com vocês Aqui Eu tenho O ganache Ó Aqui eu tenho o ganache Que eu derreti Um quilo de De barra de chocolate Meio amargo Tá? E botei meio litro De leite De creme de leite Tá? Se vocês quiserem fazer Um brigadeiro gourmet Vocês façam essa medida aqui E aí vocês façam Três Três receitas de brigadeiro Com aquela Normal que a gente faz Uma lata De leite Condensado Vocês fazem mais ou menos Três Duas Dependendo da quantidade Que vocês fizerem É, pra esse Um quilo aqui Acho que três Três caixinhas Tá bom Pra poder misturar Que aí é bom É bom que o brigadeiro Sobressai mais Do que o ganache O ganache O ganache vai dar uma Quebrada Nessa consistência Do brigadeiro Um dá uma quebrada No outro Né? Eu hoje Eu vou usar Só o ganache Tá? E vocês podem Também Fazer Se não quiser Achar que vai ficar Muito enjoado É brigadeiro O ganache Pode fazer Com chantininho Eu já dei a receita Do chantininho Aqui Vou deixar aqui Na tela Também E de confeito Eu vou usar Esse aqui Ó Que são Os quadradinhos Tá vendo? De chocolate Não é granulado Normal Mas isso também É a gosto Se você quiser Pode colocar Castanha Açúcar Cristal Né? Aqueles coloridos M&M Enfim Vocês podem Variar De acordo com O gosto De vocês Tá? E aqui Eu tenho Recheio Tradicional Botei num saco De confeitar Que fica mais fácil Na hora de colocar É doce de leite Eu cozinhei Tá? Eu gosto dele Bem clarinho Eu acho que fica Mais gostoso E mais Se vocês quiserem Pode comprar pronto Também Tá? Ou também Pode fazer Recheio De brigadeiro Normal É Doce de coco Enfim Vocês podem Variar De acordo Com o gosto De vocês Tá? Então olha só Deixa eu abaixar Abaixar Aqui mais Eu tenho aqui Três potinhos Que eu vou montar Com vocês Eu já molhei Com a calda Essa Essa maçanha Aqui que ficou Tá? Vou tirar aqui O rico O saco de confeitar E vou rechear Bom Eu quero que o recheio Sobressaia Nas laterais Então Eu tô Botando Grudando ele Bem no vidro E depois Trazendo pra dentro Tá? E também Gente Não pode Encher muito Porque Lembrando que ainda Vai uma camada De massa E A cobertura Tá? E tem que ter Espaço Pra tudo isso Bom E agora a gente Vai botar A parte de cima Ó Ficou assim Ó Tá vendo? Eles estão Em pedaços Ó É porque Com a câmera Da frente Fica muito ruim Pra gravar Eu vou dar Mais uma Umedecida Aqui em cima Bem pouquinho Não muito Tá? Bom Vou finalizar Agora Com o ganache Tá? A gente vai pegar Bem pouquinho Gente Não é muito Tá? Isso aqui Eu só tô fazendo Com a colher Porque Eu tô gravando O vídeo Porque eu vou botar No saco De confeitar Também Tá? Porque fica melhor Na colher Imagina Se você fosse Fazer tudo Na colher Ia dar Mó Trabalhão Então Você vai Espalhando Assim Ó Se for Preciso Faça Assim E aí Pra finalizar O confeito Da sua Preferência Não precisa Também Colocar Vários Vários Confeitos Vários que eu digo Assim Grande quantidade Ó Aí tá vendo Quando ele fica Assim No vidro Fica mais Bonitinho Mais arrumadinho Sabe? Bom E agora Finalizando Você escolhe O lado Mais bonito Porque você Vai fechar E aí Vem com Um laço Esta é A pior Parte Tá? Porque você Está Sozinha Alone By yourself E não tem Ninguém Pra se poder Segurar Pra você Ó E o tecido Quando é duro Ele não ajuda Já volto Bom gente Depois de Uma hora Tentando fazer Isso Ó Fica assim O laço Está horrível Né? Eu vou tentar Depois fazer Com alguém Segurando Né? Porque sozinha Não dá Ficou assim É Eu ia até Fazer uma etiquetinha Aqui pra botar Mas acabou Que não deu tempo Também Não quero mais Gastar dinheiro Eu não vou Colocar colherzinha Tá? É A pessoa Vai levar pra casa E vai comer Com a sua Própria colher Mas É Também Ela só vai levar No final da festa Então Não tem problema Mas é isso Eu ainda tenho Muito trabalho Pela frente Já são Nove e dez Da noite E Eu vou Terminar Tudo Hoje É isso Gente Desculpem Mais uma vez Pela minha cara De cansada Sem maquiagem Eu espero Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham gostado Da receita Não se esquece De comentar Aqui embaixo Se você tiver Alguma dúvida Dá um joinha Se você gostou E se inscrever Aqui no canal Se você ainda Não é inscrito Tá? Um beijo Pra vocês Fiquem com Deus Eu te espero No próximo vídeo Tá? Beijo Tchau